Música Muita adrenalina, música e velocidade. É com essa energia que a Heineken promove a Fórmula 1 Experience. A segunda edição do evento, realizada aqui em Porto Alegre, transformou as ruas do gasômetro em autódromo. Prepare-se que os motores estão prontos para acelerar e nós vamos pisar fundo. Música Esse evento nasceu como parte da comunicação global, então é uma iniciativa brasileira para traduzir a campanha global aqui no país. E a campanha global fala que, ao contrário do que muita gente pensa, a Fórmula 1 não é um esporte de um homem só. Então não é só o piloto que brilha lá nas pistas. Existe uma equipe por trás dele muito grande para fazer todo esse show, esse espetáculo acontecer. E aqui no Brasil, pela primeira vez em 48 anos, a gente não tem um piloto brasileiro. E aí a gente pensou, poxa, como é que nós íamos contar essa história se a gente não tem um piloto para representar em seu centro da nossa campanha. Aí a gente falou, vamos criar o nosso time. A gente se juntou com a Williams Race, com o Massa e com o Rubens Barrichello, falando, vamos montar o nosso time para tirar a Fórmula 1 de Interlagos e mostrar que não é porque a gente não tem um piloto e não é porque a gente não está com um brasileiro no grande prêmio que a gente não pode mostrar que as grandes performances da Fórmula 1 são um esforço em equipe. Então a iniciativa nasceu daí e a gente pensou, vamos levar então uma demonstração com um brasileiro do que é toda essa emoção da Fórmula 1 para quem nunca teve o acesso, talvez. Muita gente aqui no Rio nunca teve a oportunidade de ir a Interlagos. E ao vivo é outra história do que você vê pela televisão. Então acho que é uma iniciativa ousada, é a maior ativação da marca no mundo no que tange a Fórmula 1. Então eu acho que é um grande dia para nós, é a primeira vez que a gente faz uma iniciativa em Porto Alegre, proprietária da marca, um evento nosso, ao ar livre, pegando um espaço público, parceria com a Prefeitura. Então é para a gente sim, é um grande dia, motivo de muito orgulho e felicidade. Sol forte, temperatura perto dos 30 graus e orla do Rio Guaíba lotada. Cerca de 70 mil pessoas aguardavam ansiosamente para ver e sentir um pouquinho da Fórmula 1. Eu sou apaixonado por Fórmula 1, nunca tinha visto, nos meus 30 anos de Porto Alegre, nunca tinha nada acontecido igual. Maravilhoso, fantástico, tomara que se repitam outras vezes também e que tragam grandes ídolos para o nosso povo todo assistir, prestigiar e homenageá-los também. Curto muito Fórmula 1 e autorismo no geral, eu estou sempre presente nos eventos, sempre prestigiando essa galera aí que acelera muito. Assisti Fórmula 1 só na TV, estou apaixonado, estou sem voz de tanto gritar. O evento movimentou a cidade e animou os gaúchos que ficaram com os olhos atentos para as diversas atrações e para conhecer os pilotos que fizeram história no automobilismo, Rubens Barrichello e Sir Jack Stewart. Além das voltas com uma Williams Racing, que será dirigida pelo Rubens Barrichello, a gente tem ainda apresentações de carros de drift, com o Drift Meet, a gente tem uma apresentação do Força e Ação, que é um grupo de motos acrobáticas. A gente tem também uma atração musical e de dança produzida especialmente para esse evento, que é o Heineken Parade, que vai desfilar nessa pista durante 40 minutos. E fechando o evento, a gente tem o duo Tropiquilas para consagrar esse dia do Heineken Fórmula 1 Experience. Às vezes você não teve nenhuma chance de ir até Interlagos, de poder ver a corrida, ou até nos tempos antigos no Rio. Então, trazer um carro de Fórmula 1 para cá, com alguém que andou por tanto tempo, é uma alegria muito grande para mim, que adoro o Porto Alegre, e de poder andar o mais rápido que eu puder e dar meus zerinhos, fazer com que seja um grande show e um grande evento para todo o público. Ah, muito legal, não é? Uma coisa que a gente vê todo dia, uns carros fazendo drift, Fórmula 1. Estou achando muito legal e o que eu mais gostei foi tirar foto com o Rubi. Ah, eu gostei dos drifts, dos carros, de ver um ex-campeão com 79 anos sendo prestigiado pela nossa cidade. Para nós foi uma situação diferente, até no início algumas críticas por causa da mudança do trânsito, mas depois que a gente cronometrou aqui e não deu muito impacto na vida da cidade, só modificou realmente os caminhos de algumas pessoas, mas esse envolvimento, essas mudanças geraram aqui diretamente atividade para 2 mil pessoas durante o evento, durante a preparação do evento. São mais de 100 setores econômicos que são mobilizados, que são estimulados durante todo o período de preparação, durante o evento e pós o evento. É a primeira vez que nós temos um evento assim, especialmente da Fórmula 1, e eu não tenho dúvida de que ter aqui o Rubinho, ter aqui um grande patrocinador como a Heineken, ter aqui a cobertura de vocês, vai estimular para que Porto Alegre se torne uma referência e a gente possa, quem sabe, ter eventos fixos anuais daqui para adiante, que marquem também a nossa cidade. A gente sabe que brasileiro ama carro, ama cerveja também, até mesmo pelo mercado, que a gente viu que cresceu nos últimos anos. Agora, a Fórmula 1 tem que conquistar a nova geração e é isso que vocês querem fazer? É isso que vocês estão promovendo? Porque é o terceiro ano consecutivo que vocês patrocinam a competição. Sim, com certeza, porque eu acho que a gente tem um valor muito forte na Heineken, que é a história do consumo responsável. Então a gente, através de várias campanhas, trabalha essa mensagem e a Fórmula 1 é uma plataforma que é fundamental para isso, porque causa um estranhamento você pensar por que uma bebida alcoólica está patrocinando um esporte automobilístico. Então, para nós, é uma ótima oportunidade de falar de consumo responsável. E se a gente está pensando em uma nova geração, pessoas que estão ficando maiores de idade, que vão começar a beber e que dirigem já, a gente sim quer não só fomentar a energia ao redor do esporte, para que quando a gente tenha um novo piloto, o brasileiro já esteja com o coração acelerado para a Fórmula 1, mas também espalhar cada vez mais a mensagem de consumo responsável. Quem assiste a Fórmula 1, ou todos os GPs de Fórmula 1 da temporada, vai ver nas placas, não só a nossa marca, mas especialmente a iniciativa de When You Drive, Never Drink. A gente acredita que precisa estar na maior categoria do automobilismo para justamente chamar a atenção para esse ponto, porque para a gente é muito sensível. Hoje, 10% de todo o investimento de marca, não só no Brasil, mas em todo o mundo, é destinado a ativações e comunicação de consumo responsável e de não bebida e direção. A gente sabe que mais de 60% dos motoristas que saem à noite com a intenção de não dirigir, eles mudam de ideia no meio da noite, ou porque um amigo fala Ah, só uma, não vai fazer mal. Ou você vai dirigir daqui a 4 horas, não tem problema. E eles que estavam ali bem intencionados a não beber, eles acabam sucumbindo a alguma influência externa. E com o reforço positivo das mensagens, quando você tem a mensagem sendo repetida várias vezes para aquela pessoa, a gente viu que a gente consegue reverter 25% desse comportamento que seria desvirtuado aí, para que ele continue não bebendo se ele vai dirigir. E se a gente conseguir fazer isso, já é um grande orgulho da marca, porque o que a gente quer mesmo é que, sim, venham mais fãs para a Fórmula 1, mas que os nossos consumidores, acima de tudo, bebam com responsabilidade para beberem sempre.